Bom dia Sueli. Bom dia. Seu cachorrinho escapou, depois fez um procedimento cirúrgico aqui no Guarabara. Me fala um pouquinho sobre ele. Então, esse daqui ó, é meu doguinho. Ele tem oito anos comigo. Ele se chama feio porque quando nasceu ele era o mais feio da ninhada e ninguém quis adotar. E eu estou com ele há oito anos já. E ele precisou fazer uma cirurgia, fazer um procedimento tirando um tumor. E na hora de ir embora, o senhor que estava levando ele, que ia levar ele embora para mim, deixou ele escapar. E já faz desde segunda-feira que eu estou procurando. Já gritei em todo lugar na rua, à noite. Ontem era 11 horas da noite e eu estava aqui gritando o nome dele. Tá certo. Sueli, quem por acaso achar aqui na região do Guarabara ou em qualquer outro lugar, em qual telefone que a pessoa pode ligar para entrar em contrato com você? Olha, por favor, por favor, 992-696-419. E o feio vai ser em contrato, você pode ter certeza. Vou ficar muito feliz. Por sinal, hoje, sexta-feira, dia 22 de dezembro, é seu aniversário, né? É meu aniversário. E eu vou ficar muito feliz se eu receber esse presente de aniversário. Por favor, devolva meu doguinho. Tá bom? Por favor.